Não quero que aconteça contigo. Não acontece, porque eu vou treiná-lo. O inimigo é um grande gigante E se não queres ficar trocidado Tal como ele tens de ficar em forma E um triângulo não é adequado É grande e de alta, tem que ir de uma volta Tem o cérebro do tamanho de uma pequena bola Ele vai se bater como nunca demor Para o cabo de todo o que eu vi é É o PIA! Sim, é o PIA! Yeah! 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 Ligue aí no centro comercial Três horas no centro comercial Briga antiga?